Olá família, tudo bem com vocês? Eu sou o Carlinhos da Imobiliária e olha aqui, quem tá filmando é o Tiaguinho, tá gente? Tem muito tempo que você não vem aqui, hein Tiaguinho? Olha o tanto de casa que tem aqui, Tiaguinho. Olha o portão dali, olha lá, tá lá na frente, olha. E é do outro lado também, Tiaguinho, mostra o outro lado. Olha aí, de um lado, do outro e tem a casa aqui, hein Tiaguinho? Já vendeu a maioria, tá família? Só tem aqui disponível desse portão aqui pra baixo, tá bom? Então, as de cima já vendeu tudo, essas aqui atrás do Tiaguinho já vendeu tudo, atrás dele tem um condomínio de prédio também com 120 apartamentos, me parece. Já vendeu tudo também e aqui agora tem essa oportunidade aqui, ó. E olha família, nós estamos aqui, ó, próximo ao supermercado BH do centro de Garapé. Você pode descer a pé aqui, a rua aqui, que vocês vão ver pela imagem aérea aí, ó. Desceu a rua, atravessou a passarela, supermercado BH já tem caixa econômica e a praça central da cidade. Então, quer dizer, você tá muito bem localizado, vamos falar a verdade? Os detalhes eu vou deixar na descrição, o preço eu vou falar na hora que eu estiver mandando um abraço ali pra um amigo meu ali. E tamo junto, bola pra ir! Bola o que, gente? Tô falando errado. Toca a vinheta aí, meu amigo! Então, vamos lá família! Tem aqui, eu vou apresentar essa casa aqui, porque eu e o Thiaguinho olhou aqui, essa casa aqui é muito boa. Tem porão, tá? O porão já aberto. Já tá arrumadinho lá embaixo? Então, vamos lá, vamos lá ver então. Portão aqui de correio, já tem uma fachadinha bonita. E olha aqui pra você ver, ó. A casa é boa! Telhado colonial marfim, rebaixamento em gesso e ela tem também laje, tá família? Laje, telhado colonial e rebaixamento em gesso. Aqui já tem as calhas bem colocadinhas no local, tá bom? Tudo no jeito aí pra você ver. Tem aqui as madeirinhas para a Ju, fazendo aqui uma alpendrezinha aqui, uma varandinha, tá? Essa garagem, ela cabe dois carros, facilmente. Facilmente dois carros aqui, ó. Você entrou com o carro aqui e a Ingrid vem e encosta o outro aqui, batendo na parede ou batendo no outro carro, entendeu? Viu, Ingrid? Então, tem aqui as medidas pra vocês, tá bom? Olha só, eu vou entrar aqui na sala agora. Vou pegar esse telefone, vou falar os preços daqui a pouquinho. Essa é a sala muito boa, Tiaguinho, você vê. Um espaço bom, rebaixamento em gesso com sanca, os vidros temperados oito meninos, peitorio de granito. E aqui tem um porcelanato muito bacana e eles colocaram assim, ó, em formato diferente. Eles não colocaram o quadrinho. Diagonal. E colocaram... Exatamente, Tiaguinho já trabalhou com obra, ele sabe, diagonal. Tem aqui tomada de um lado, tomada do outro e tomada do canto de cá, tá família? Faltou só a parede de lá, mas tá bacana, pelo menos três paredes tem que usar, né? Tá aqui as medidas pra vocês, tá bom? E agora, vou falar pra vocês o precinho dessa casa, tá bom? Bom, família, antes de falar o preço dessa casa, eu vou falar pra vocês, mandar um abraço aqui pro Emerson Fonseca. Ele deu cinco estrelinhas e disse o seguinte. Ótimo atendimento, vendedora Cris e Marcos e a recepcionista Cris estão de parabéns. Lá tem duas Cris mesmo em Jatuba, tem a Cris esposa do Marcos e a Cris sobrinha do Marcos. Lá é família pura, tem o Elio que é irmão do Marcos, e tem o Maico que é nada do Marcos, tá bom? Só o Maico lá que ficou meio que fora da família aí. Tá bom? Parabéns. Ótimas casas e lotes, devido às inflações do mercado, os preços estão variáveis. Estou tendo boa experiência. Valeu, Emerson, é isso mesmo. Agora deu uma parada agora, tomara que fique assim, né? Então tá bom. E o preço dessa casa, família? Tá 265 e 270 mil, tem diferença de uma pela outra. As duas aqui, uma do lado da outra, são idênticas, tá? Eu acho que a diferença tá ali no porão, que um é maior do que o outro, tá ok? Então vem cá, aqui ó, bancada de granito aqui. A cozinha tem a porta de correr, tá vendo? Não tem a chave aqui, não tá família? Mas tem aqui a porta de correr. Então esse espacinho aqui ficou bom pra você, porque se fosse fosse abrir, né? Ia ser bem ruim, né? E tem aqui o canto do fogão. Já com uma janelinha aqui mesmo, ó, já saí já, aquela fumacinha. E aqui você pode colocar o exaustor. Colocou aqui um revestimento amadeirado. Já tem aqui as tomadas também. Você pode fazer o armário aqui em cima, deixando o meio amadeirado aqui também. A pia de granito aqui. No jeito aqui também, tá bom? E ficou aqui o quarto PDC no canto de carro. As medidas da cozinha, tá? A cozinha não tem rebaixamento em gesso. Eu vou começar aqui pelo quarto do fundo, tá família? Começando pelo quarto do fundo. Aqui, olha a visão que você tem aqui, Tiago. Você fechou a porta, tem que tá batendo, né? O vento. Aqui é o bairro Roseiras, bairro Progresso. E do lado de cá, o resplendor. Olha lá, o pessoal fazendo as casas ali, ó. Do lado de lá. Aqui eu tenho o mesmo que o porcelanato. A tomada de um lado e atrás de Tiago. Faltou a parede de cá e de cá, tá bom? Tá aqui as medidas pra você aqui desse quarto. Esse quarto aqui ficou grande, hein? Ficou num tamanho muito bom. Aqui tá o apagador. Fecha essa porta aí, Tiago. Senão eu não vou ouvir um bom aí, ó. É. Aqui tem um quarto menor. Esse quarto menorzinho. Tem aqui o local do tomado. Local do tomado em duas paredes, tá? Não tem rebaixamento em gesso. A pintura, ela ficou clarinha. A cara da Ivete, né? É a cara da Ivete. A casa é o jeito dela. A construtora já consagrada. Já anos já de mercado, já. Então já tem todas as experiências E todos os fracassos que poderia ter Em construção de casas, tá? Então, vale a pena comprar uma casa na mão dela Pra uma pessoa que já tem caminhada. É verdade. Tá aqui as medidas pra você, tá joia? E aqui, ó. Vou mostrar pra você também. Ah, gente. Olha aqui. Ficou bom esse nicho aqui. Ficou clarinho, né? Clarinho, total. Tem pré-disposição. Pré-disposição pra aquecimento. Eu não sabia, tá? O vaso, aqui, o... A bancada aqui Com uma curva sobreposta. Vê se tem água. Tem água aqui, não? Ficou bom, hein, senhor? Bom. Não é igual menino. Bom, hein, senhor. Uai. Bom, uai, senhor. É mais ou menos isso, né? Duas... Dois ralinhos aqui. O local do boxe e as medidas, tá ok? Vamos lá fora agora? Agora vamos lá no porão, né, cara? Esse porão agora, gente... Nó... Eu tô ansioso pra conhecer o porão Porque eu não fui lá. Quem foi lá foi só o Thiaguinho. Eu tava aqui fazendo a imagem de drone pra vocês. E aqui, ó. Você tem um corredor aqui, ó. Você tem aqui a área de serviço Já conjugada com a cozinha praticamente, né? Local da máquina. Aqui o... A caixa de passagem aqui da gordura. Esse bairro aqui já tem esgoto. Tá bom, família? E aqui, então... Você não chegou a medir essa parte aqui? E aí, ó. Tá aí. Tá bom? Vamos descer lá agora, Thiaguinho. Aqui, ó. Esse sob pilotiza a casa fez. Vamos ver qual que é o tamanho desse porão. Vamos ver se ficou bom mesmo. E olha... Nossa, Thiaguinho. Ficou bom demais, cara. Aí você vê... A área gourmet tá pronta. Não. A área gourmet tá pronta. Você tem aqui acesso pra fazer uma festinha com a família. Mas ficou muito bom, gente. Muito bom mesmo. Não. Aí que você vê, ó. Vou levantar aqui do lado de cá. Aqui tem um saltozinho aqui, ó. E vou levantar aqui também. Aqui é uma coluna. É uma... Uma cinta também, tá, gente? Mas olha aqui, ó. Você pode rebaixar em gesso. Deixando rentinho aqui, ó. Fica sensacional. Tem muito espaço aqui ainda. E ficou fresco aqui embaixo também, né? Devido ser um porão. Ficou bom demais. Tem aqui, ó. Como eles fizeram aqui pra segurar que eu arrimo aqui, ó. Tem essa parte aqui, ó. Tranquilão. Você pode fazer a bancada. Faz um armário bonito aqui. Gente, ficou legal. Você chegou a medir essa parte toda aqui do fundo, né? Gente, tá aqui as medidas da parte do fundo toda pra você, tá bom? Gostou, gente, desse porão aqui? Gostou dessa casa? Agenda sua visita. Eu e o Thiaguinho Ramon. Tem uma turma lá na imobiliária lá que pode trazer você pra fazer uma visita nessa casa. E todas as que estão aqui disponíveis aqui também. É um bairro muito bom pra você que quer ficar bem localizado. Gente, eu falo bem localizado porque eu falo pra você uma verdade, tá? Garapé, Bica, Choatuba. É um lugar pra onde morar. Eu moro aqui nessa área e eu acho muito bom, tá? Tá pertinho aqui de Belo Horizonte, uai. Quando eu quiser comprar alguma coisa, eu vou lá rapidinho e compro. Uma coisa assim, a mais, né? De destaque. Precisa, assim, meio que urgente, diferente. Mas o resto aqui tem tudo que pode nos atender. Tá ok? Agora eu vou mandar pra você aquele abraço. Mas antes você chama no contato aqui pra gente vir fazer você a visita, tá bom? Bom família, tem pessoas que acham que não são importantes. Às vezes podemos achar que não somos expressivos ou algo assim. Que ninguém liga pra gente ou pelo que a gente faz. Mas olha, ligue praquilo que Deus mais ama. É você. Deus te ama tanto. Então cuide. Cuide de você. Cuide do seu coração, da sua mente. Ame. Ame a você mesmo. Você pode ter certeza. Você se amando, você consegue amar o teu próximo muito mais. Que você vai começar a compreender as coisas de Deus. Deus nunca está ausente, família. Até o próximo vídeo. Se ame, viu? Tchau, tchau. 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 Tchau.